Nós vamos falar um pouco das toxinas. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo extremamente poluído. Cada ano que passa, está pior. Para vocês terem ideia, mais de 3 mil substâncias químicas são produzidas em larga escala. Só nos Estados Unidos, mais de mil compostos químicos são cadastrados por ano. Muito desses químicos estão no nosso dia a dia e fazem ação, inclusive hormonal, no seu corpo. E contamina a nossa água, a nossa bebida, o nosso ar e a nossa pele. Gerando aumento do risco de doenças. Muito desses tóxicos são interferentes em endócrinos. O que são interferentes em endócrinos? São substâncias químicas ou até mesmo naturais que se ligam nos receptores de hormônio, que é o sítio de ação de hormônios, podendo fazer ação, por exemplo, o que é o mais frequente de acontecer com os tóxicos ambientais? Eles ativarem o receptor de hormônio feminino, o estradiol. Eles bloquearem o receptor de hormônio masculino e podem ativar ou bloquear o receptor de hormônio tireoideano. Então, é uma verdadeira bagunça hormonal. Quais são esses interferentes em endócrinos mais comuns? É plásticos, por conta do bisfenol e fitalatos, agrotóxicos, solventes, partículas de combustão e metais pesados. Essas toxinas ambientais, como eu falei, são interferentes em endócrinos. E tem estudos que mostram que esses interferentes em endócrinos podem aumentar as células de gordura, criar novas células de gordura e mudar o seu setpoint metabólico, te ajudando a engordar. Eu escolhi falar sobre alguns, porque esse é um assunto que seria só uma aula sobre isso e de mais de duas horas. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o plástico, que eu acho que está muito frequente na nossa vida. O plástico pode conter um componente chamado bisfenol A. O bisfenol A faz exatamente aquilo que eu falei. Ele se liga no receptor de hormônio feminino, ativa ele, ele se liga no receptor de hormônio masculino, bloqueia ele, e ele bloqueia o receptor de hormônio tiroideano também. Então, infelizmente, é triste de saber disso, mas as crianças estão nascendo contaminadas com bisfenol A. As pesquisas mostram que você encontra bisfenol A no leite materno e você encontra bisfenol A no cordão umbilical, da mãe. Ou seja, a criança já nasce contaminada com bisfenol A. E isso pode predispor à obesidade, devido a essa ação hormonal, pode alterar a questão de puberdade. Eu, e quem é endocrinologista, sabe muito bem disso, que cada vez mais cedo, nós estamos vendo as meninas entrarem mais precoce na puberdade, devido a essa contaminação do ambiente de xenoestrogênio. Então, altera a puberdade e no adulto pode aumentar o risco de doenças, como, por exemplo, diabetes, obesidade, e outros estudos falam de câncer, como esse estudo mostrou que a exposição precoce a bisfenol aumentava o risco de câncer de mama e próstata. Outro composto de plástico é os fitalatos. Os fitalatos também podem conter no plástico, e ele ativa em 34 genes diferentes, ele ativa 34 genes diferentes, aumentando o risco de hepatotoxidade, nefrotoxidade e cardiotoxidade. Então, assim, quando vocês forem consumir algum alimento que tenha plástico na embalagem, olhem, ele tem um numerozinho, olhem o numerozinho do plástico. Ele vai ter um número que pode ser um, dois, três, fujam do número três e o seis e o sete, porque ele pode conter bisfenol e fitalatos. Então, fuja desses daí. Preferencialmente, na comida, sempre usar mais recipiente de vidro. Principalmente, porque esses compostos, o bisfenol e fitalatos, eles soltam na comida, principalmente quando ele é esquentado. Então, você pegar lá uma vasilha de plástico, esquentar no micro-ondas, a comida, você vai comer comida mais plástico, pedaço de plástico. E quando resfria, Então, congelador, plástico é ruim. Se não puder usar o vidro, evita aqueles números que eu te falei, três, seis e sete. Tá bom? E os agrotóxicos? Eu sou um grande defendedor dos orgânicos. Eu, na minha casa, tento priorizar o máximo possível a alimentação orgânica. Lógico, aqui no Brasil é difícil você encontrar tudo orgânico, mas a gente tem que priorizar os orgânicos. E quanto mais pessoa consumir, mais vai ter produto, mais vai baratear. Então, é uma cadeia. A gente tem que ajudar isso daí, porque isso é importante para a nossa vida. Porém, não é por isso que você vai deixar de consumir vegetais, legumes e verduras, por conta dos agrotóxicos. Porque tudo tem agrotóxico. Você acha que é só no vegetal, no legumes e verduras tem agrotóxico? Não, no leite tem agrotóxico. Na carne tem agrotóxico. No pão tem agrotóxico. Se é de farinha de trigo, no óleo tem agrotóxico. No chocolate, tudo tem. Melhor você comer comida natural com agrotóxico e comida ruim com agrotóxico. Porque tudo vai ter. Então, tem pessoa que usa esse discurso. Não como vegetal que não seja orgânico. Não tem nada a ver isso. Mas a gente tem que priorizar os orgânicos. Priorize os orgânicos, porque isso é importante para a sua saúde. Tem estudos que mostram que os agrotóxicos podem, por exemplo, aumentar o risco de câncer de fígado. Outros mostram que podem aumentar o risco de câncer de próstata. Mas a gente vive num país extremamente que vive do agronegócio. Então, a indústria do agrotóxico é uma indústria muito, muito forte. Ela tenta convencer a gente que o agrotóxico não faz mal à saúde. Eles usam o discurso que é uma quantidade muito imensa que você tem que entrar em contato para dar um problema de saúde. E não é. Uma quantidade muito alta só vai ter intoxicação aguda àquele que está aplicando o agrotóxico. A gente não tem intoxicação aguda. A gente tem intoxicação crônica. Então, eu sempre trago o posicionamento oficial do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, que fala sobre o que eles falam do agrotóxico. Nós aqui no Brasil... O que o Inca fala? Que nós no Brasil, lógico, devido a essa quantidade, devido a nós sermos extremamente em um país agrícola, em média, nós consumimos aqui no Brasil cinco quilos de agrotóxico por ano. Cada um aqui, em média, cinco quilos. Se você comesse de uma vez isso aí, você morria. Mas é que a gente vai comendo ao decorrer do ano, aos pouquinhos. Então, você não morre. Mas isso gera intoxicação crônica. E o problema do agrotóxico não é a intoxicação aguda. A intoxicação aguda, como eu falei para vocês, só vai ocorrer naquele produtor que está lá passando agrotóxico e não usa os aparatos necessários. O problema é a intoxicação crônica. E esses efeitos da exposição crônica, ela pode ocorrer muito tempo depois, anos depois. E quais são esses efeitos? Infertilidade, impotência, abortos, má-formações, neurotoxicidade, desregular a parte hormonal, porque eles agem, muitos, como interferente em endócrinos, efeito no sistema imunológico e câncer. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o posicionamento nacional do Inca. E vamos falar um pouquinho de metal pesado. Metal pesado está muito presente na nossa vida. É alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio. Eu escolhi falar do alumínio porque ele é o que está mais presente na nossa vida. Então, panelas de alumínio, latas são de alumínio, qualquer coisa que tem em uma caixinha. O que é o forro interno? Alumínio. Desodorante tem alumínio. Maquiagem tem alumínio. Então, uma infinidade de coisas tem alumínio. E o alumínio, como todo metal tóxico, ele faz uma disrupção do seu sistema glutationa, que é um sistema antioxidante extremamente importante. Então, ele gera muita oxidação. Então, radical livre. E excesso de radical livre é excesso de doença. E o alumínio, em especial, ele tem uma predisposição. A foto ficou meio ruim aqui, mas tudo bem. Isso aqui é uma célula beta-amiloide, que é uma célula típica do Alzheimer. E quando eles coram, eles acham alumínio, mostrando que o alumínio, ele pode predispor e aumentar o risco de Alzheimer, que deu um boom nos últimos anos. E eu afirmo para vocês, se a gente testar aqui, em 10 pessoas, o nível de alumínio, nós vamos encontrar, em média, de 7 a 8 pessoas com níveis altos. Essa é a estatística que eu tenho na minha clínica. Eu doso, e eu vejo que, em 10, 7 a 8, pessoas estão com os níveis altíssimos de alumínio. Isso gera aumento do risco de doenças.